Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a linha Ryo Demage, que é essa linha vermelhinha aqui. Olha que embalagem linda, gente! Ela tem uma embalagem bem oriental, tanto o shampoo quanto a máscara da linha. É uma linha de nutrição que tem 5 ativos patenteados pela Ryo e, além disso, tem 13 ativos naturais à base de planta, tá bom? Tem o ginseng coreano aqui presente na fórmula, ela também tem na composição o óleo de camélia. E digo pra vocês, pessoal, que shampoo maravilhoso! Ele é um shampoo ultranutritivo. Então, se você estiver procurando um shampoo de nutrição profunda, esse aqui da Ryo é uma excelente escolha. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é a textura do produto, gente. Ele tem uma textura transparente, mas ele tem uma coloraçãozinha no fundo e lembra muito o cheiro da fragrância da Natura Lumina, né? Mas é um pouquinho diferente, viu, pessoal? Tem esse cheiro realmente que lembra floresta, lembra coisas verdes, né? Folhas. É um shampoo ultranutritivo, aquela esfuma ultramacia que deixa o cabelo super embelezado. Eu virei cadelinha de Ryo, gente. Eu acho que vocês já estão cansados de me ver falar sobre essa marca aqui no canal. Eu trouxe a resenha desse shampoo anti-queda aqui, que é o roxinho, e eu achei o resultado muito parecido. Então, a vantagem de você adquirir esse vermelhinho aqui da nutrição, que deixa o cabelo também muito macio, muito embelezado, Gente, eu tô falando realmente dos melhores shampoos que eu já usei na minha vida. A vantagem de utilizar o vermelhinho é que ele acaba sendo mais barato. Então, se você tá querendo começar nesse mundo da Ryo, se você ainda não comprou, não adquiriu ainda nenhum produto da marca, eu recomendo começar nessa linha vermelhinha aqui, que ela é mais barata. Você vai se apaixonar e vai querer comprar os outros produtos também. Então, pessoal, o shampoo é ultra nutritivo. Ele não é um shampoo anti-queda, tá bom? Diferente desse roxinho aqui, ele não é um shampoo anti-queda. Ele é de nutrição mesmo, mas ele tem tantos ativos legais na composição, que com certeza ele também vai tratar o seu couro cabeludo, tá bom? E logo em seguida, você vem com a máscara. Essa máscara aqui, pessoal, eu achei ela ultra nutritiva, ultra embelezadora, ultra condicionante. Gente, é perfeição. Essa linha, ela é muito embelezadora mesmo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também a textura da máscara. E o legal, gente, é que ela é aquele tipo de nutrição que é ultra condicionante. O cabelo absorve com uma facilidade incrível. É aquele condicionador e tratamento, sabe, de nutrição. Então, assim, a combinação desses dois produtos, pessoal, é perfeita. Então, se você tem um cabelo cacheado, se você tem um cabelo crespo, você tem um cabelo naturalmente seco, você vai amar essa linha, pois ela não promove rigidez no cabelo. Pelo contrário, é uma linha que favorece muita maciez, desde o shampoo. O shampoo já deixa seu cabelo bem macio, tá bom? E o legal dessa linha, como eu falei pra vocês, é porque apesar dela ter uma qualidade absurda, ela sempre entra em promoção, tá? Geralmente, ela vem com kits, assim, que vem o Perfect Serum de graça. Então, gente, compensa muito. Então, se você estiver querendo adquirir algum produtinho da Ryo, não pensa duas vezes, porque eu amei essa linha aqui vermelhinha, tá? Ela realmente promove uma nutrição incrível, o cabelo fica muito bonito e muito tratado. Qual a diferença, como eu disse pra vocês, dessa linha vermelhinha aqui, do shampoo, da linha Antiqueda? É realmente porque esse aqui é um cuidado a mais pro couro cabeludo, enquanto a outra linha, eu senti que ela é nutritiva mesmo. Então, a diferença é muito pequena no resultado final, pessoal. Se você estiver procurando um cuidado dos fios e não estiver muito preocupado com o efeito Antiqueda, começa, sim, com essa linha vermelhinha, porque, como eu disse pra vocês, vai cuidar do couro cabeludo, vai cuidar dos fios, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Agora, por exemplo, esse shampoozinho aqui, gente, que eu ainda vou trazer resenha pra vocês da Ryo também, que é o verdinho, esse aqui também é Antiqueda, destinado pra cabelos femininos, tá bom? Então, eu vou trazer resenha dele também. Gente, tô apaixonado, virei canelinha da Ryo. Quando eu venho aqui pra falar dessa marca, é só realmente pra encher a boca. Se você já testou algum desses produtos, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês. Gente, supera realmente tudo que eu já tinha utilizado. É uma marca incrível, que tem um preço acessível e realmente compensa muito. Se você gosta de cuidar do seu cabelo e ainda não experimentou, experimenta que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, tá bom? É isso, pessoal. O vídeo de hoje é bem rapidinho pra dizer que esse é um dos melhores aprovados aqui da história do canal. Até o próximo vídeo.